Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário. Essa semana, na verdade desde a semana passada, ou desde alguns vídeos pra trás, eu tô trazendo temas de vídeos aqui de coisas referentes à minha vida, aos meus gostos, coisas que eu curto bastante e já revelei pra vocês que eu sou uma pessoa rocker. E hoje eu trouxe aqui uma book tag que eu encontrei de uma das minhas bandas preferidas, que é Nightwish. São perguntas muito legais, tem mais ou menos muitas perguntas e algumas, inclusive, eu criei porque a tag não comportava toda a psicografia da banda, porque foi feita faz tempo e não estavam as CDs mais recentes. Daí eu acrescentei algumas questões ainda no final pra ficar uma coisa mais ampla pra quem quiser ir lá e escutar as músicas, que eu vou deixar todas aqui no box de descrição, os links junto das questões de cada uma pra todo mundo ir lá conhecer, não sei o que, não sei o que, e participar. E fica que as recomendações de cada pergunta estão ótimas. A primeira questão é referente à música Elven Path, seu livro favorito de alta fantasia. Meu livro favorito de alta fantasia atualmente, eu acho, talvez porque eu tinha lido recente e esteja com ele mais fresquinho na memória, talvez seja, é a quinta estação de N.K. Jameson. Eu, inclusive, comprei a edição física, tô doido pra chegar aqui em casa. Comprei até os outros dois, né, as duas continuações. O Portão do Obelisco, o Jardim da Pedra, sei lá o que é, o Portão do Obelisco. Como é o nome do outro? Não lembro não. Céu de Pedra. O mundo que foi construído aqui nessa trilogia, ele é muito complexo, muito rico. O livro é até um pouquinho denso, até você engrenar de verdade na história e pegar o fio da meada. E tem muitas referências a elementos geológicos. Inclusive, uma das classes principais de seres desse livro aqui são os orogênios. Seres que conseguem manipular a Terra de alguma maneira. Isso é spoiler? Talvez não. Número dois, Bless the Child. Um livro que contém a perda da inocência do protagonista ou de algum personagem. Esse livro que eu trouxe pra exemplificar aqui, pra expressar este sentimento, é Meu Pequeno País, de Gael Fahey. Eu falei um dia desses sobre esse livro aqui no canal. Numa live, que inclusive foi a live que eu caí, passei uns 10 minutos quase pra voltar. Muito obrigado a quem ficou até o final daquela live. Eu vou deixar o card aqui, passando aqui em cima, pra todo mundo ver. A gente vai acompanhando o Gabriel, ele tem só 10 anos. E ele vai perdendo a inocência aos poucos, descobrindo como é que funciona o mundo e o que é que tá acontecendo ao redor dele. Durante o massacre e o genocídio ruandês, que aconteceu lá no ano de 1992, no Burundi. Inclusive, o ano que eu tava nascendo. Olha só como são as coisas. Fiz algumas marcações aqui nesse livro. Essa edição da Rádio Londres é muito bem caprichadinha. A diagramação é perfeita e foi uma história que eu gostei muito, depois de algumas recomendações. Inclusive, recomendo bastante. O link pra esse livro e pra todos os outros que eu vou falar, que tem na Amazon, tem no Submarino, na Americanas. Eu vou deixar os links gerais dessas lojas aqui embaixo, no box de descrição também, tá certo? 3. Slaying the Dreamer. Um livro que um personagem que você ama morre. E aqui, né, já pelo título, a gente pode ver que talvez tenha spoiler. Então, se você não quer receber um spoiler, mesmo que seja pequeno, assim, não vou falar o que vai ser aqui. Você passa pra próxima pergunta. O livro que eu vou responder nessa questão é A Dança da Morte, de Stephen King. Também tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards. E esse livro é um livro gigantesco de, sei lá, 1.200 páginas, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso. Eu li durante os meses de setembro e outubro desse ano. E é um livro muito grande, com muitos personagens. Certamente, uma hora ou outra, alguém vai morrer. Até porque o livro se trata de uma epidemia mundial, no caso, uma pandemia, que aconteceu ali, uma gripe muito forte, que mata 99% da população mundial. E esse 1% que resta vai tentar se reorganizar, sobreviver, frente aos novos perigos que estão aparecendo por ali. Não ia dizer que era frente aos perigos, mas são novos perigos. Que, na verdade, não são novos, né? São perigos que todo mundo já conhece atualmente, inclusive. Inclusive, acho que o estilo dessa música, a levada dela combina com esse livro da Dança da Morte. Apesar do livro ter umas partes um pouco paradas e a música ser bem acelerada, mas dá uma combinação legal. 4. Ocean Soul Um personagem que está em busca de algo mais. Aqui eu vou falar sobre o conto A Noite Cai, de Camila Cerdeira, que eu li muito recentemente, ainda nesse mês de novembro. É um conto de fantasia com elementos brasileiros e referência a alguns animais de mitologias, como lobisomem e saci. O que eu gosto muito aqui nesse livro é que ele traz esses elementos de uma maneira muito natural e a gente tem as protagonistas, que são gêmeas, jovens bruxas e orubá. Um é filha de Oxosse, outra de Yansan. E é muito legal ver como esses elementos mitológicos na história estão ali fazendo parte com todo um plano de fundo, uma coisa que é bem desenvolvida com relação aos personagens e as questões religiosas também. Daí as irmãs gêmeas são Ana e Cecília, nossos protagonistas, e Ana tem um crush em Samanta, que é uma amiga dela. E essa personagem, Samanta, é uma personagem que procura algo mais da vida, além do que o destino preparou pra ela. Só lendo o livro pra saber sobre o que é que eu tô falando aqui, mas é um conto que eu recomendo muito, inclusive eu dei cinco estrelas. Número cinco, The Poet and the Pendulum. Um livro que aborde suicídio. E o livro que eu trouxe pra exemplificar aqui é um livro que eu não tenho a edição física, mas muitas pessoas conhecem, inclusive tem um filme desse livro, que é Por Lugares Incríveis. Nesse livro os protagonistas são Violet e Finch. Eles vão se conhecer e criar um relacionamento em que vão conversar muito sobre vida e morte, e os dois estão pensando em suicídio. Sendo que cada um tem a sua vida, cada um tem as suas questões, e juntos eles vão procurar encontrar um caminho pra seguir. É um livro que muitas pessoas amam, favorito de muitas pessoas. Eu achei um livro ok na época que eu li, mas é um livro que ainda assim eu recomendo pra muitas pessoas, sempre com o aviso de que pode ter gatilho pra alguém. Inclusive, The Poet and the Pendulum é uma música que conta uma história, uma das maiores músicas da banda Nightwish. Ela tem mais ou menos 14 minutos de duração, e é dividida em cinco atos fantásticos. Foi uma das maiores obras de arte que já foram compostas na música mundial. Isso eu tenho certeza de dizer. Aquilo, a fonte é a minha própria cabeça. Mas se você quer ouvir uma música que tenha muitos contrastes, uma música longa que faça você se sentir imerso na história e na musicalidade, recomendo que ouça The Poet and the Pendulum. Além de outras que eu vou falando ao longo desse vídeo. Seis, Sahara. Um livro que se passa no deserto. E aqui eu trouxe pra exemplificar um livro que eu também não tenho edição física, que é Maze Runner Prova de Fogo. Infelizmente, a série Maze Runner foi caindo ao longo do tempo. Foi perdendo aquela magia que tinha no primeiro livro, no correr e morrer, com toda a história do labirinto. Depois outros elementos foram sendo adicionados. O plano de fundo foi sendo ampliado, né? As coisas ali por trás do labirinto. Toda a sistematização dos esquemas que estavam acontecendo por ali. E foi uma história que foi seguindo por uns rumos que eu não fui gostando tanto ao longo do tempo. Apesar de eu ter muito carinho pela série inteira e pelos personagens que estão aqui presentes. Sahara é uma música que também tem uma ambientação muito boa. E é uma música que, inclusive, combina, se você for ver assim, diretamente. Eu não li ainda o livro, mas com o livro Cidade de Bronze. Eu acho que vai ter tudo a ver. Inclusive, esse almoço aqui me lembra muito o livro que eu já li, que é Golem e o Gênio. 7. Last of the Wilds. Um livro que se passa em um ambiente selvagem ou floresta. Para essa questão, eu trouxe um livro que não se passa inteiramente neste ambiente, mas que tem uma grande parte que se passa em um ambiente de floresta, que é Filhos de Sangue e Osso. Um livro também com mitologia e orubai, escrito por Tommy Adem. Li esse ano, eu gostei muito. Já tem vídeo aqui no canal. Eu gostei principalmente dessa parte mitológica, que tem cenas muito visuais, muito bonitas, muito coloridas. Obviamente, na minha cabeça, na minha imaginação. Acredito que nada de quem lê esse livro também é assim. Mas uma coisa que eu não gostei muito aqui nesse livro foram os relacionamentos de alguns personagens. Fora isso, é um livro muito bom. Eu tô doido pra ler a continuação. Inclusive, essa edição é muito bem caprichadinha. Os detalhes em dourado. O nome que brilha. Aqui por dentro também tem um detalhe, ó. A quarta capa é bonita. Eu, a quarta capa. Mostrando a foda de guarda. A quarta capa também. Enfim, é uma edição muito boa. E combina super com esta questão. Tô entendo? Não tô. Aí vem a questão 8. Our Decades in the Sun. Eu tô falando inglês. Eu tô bilíngue muito aqui nesse vídeo. Um livro com seus personagens que são pais ou mães favoritos. E um desses livros que eu trouxe aqui só pra exemplificar é A Lógica Inexplicável da Minha Vida. O livro de Benjamin Allen e Sainz, que é o mesmo autor de Aristóteles e Dante, Descobrem os Segredos do Universo. Percebemos que ele já gosta de um título grande aqui. Além dessa capa muito colorida e bonita. Esse aqui foi um livro que eu me emocionei demais. Os personagens adultos, porque aqui a gente vai acompanhar a história de alguns adolescentes. Principalmente Salvador, que tem um pai adotivo que é gay. E daí a gente vai ter vários tapas na cara. Vai aprender muita coisa com os personagens. Tanto com os jovens, quanto com os adultos. E é um livro que eu marquei algumas coisas aqui. Não tantas, mas só as coisas principais. Assim, que eu achei na minha visão. É um livro que eu recomendo a todo mundo. Quem quiser se emocionar, pega esse livro aqui. É um livro um pouco triste. É um livro que vai trazer também muitas emoções. Também tem vídeo desse livro aqui no canal também, se eu não me engano. Se tiver, eu vou deixar aqui nos cards. Eu já perdi até a conta de quantos livros já tem no card. Mas só pode ser, se não tiver nos cards, vou deixar aqui no box de descrição. Nove, Wanderlust. Um livro com personagens que viajam um tempo inteiro. É viagem feliz? Não é. Mas eu trouxe aqui A Vida em Tons de Cinza. Um livro de Rutes Sepets. E aqui, minha gente, se aquele livro ali era triste. Esse aqui é 100 mil vezes pior. A gente vai acompanhar a Lina. Ela é lituana. Tem 15 anos. Ela é uma artista em ascensão, né? Ela gosta muito de desenhar. Tá trabalhando na sua arte. Mas mais ou menos no mês de junho de 1941. A polícia secreta soviética tá invadindo as casas das pessoas. E deportando. E Lina é deportada também, junto com a sua família. E não é pra qualquer lugar, né? É pra um campo de concentração na Sibéria. Lá, a gente já viu que eles vão viver numa situação muito difícil. Muito precária. Sofrendo bastante. Todas as pessoas ali sem nenhum apoio. Sem nenhum suporte. Além de um apoiando o outro. Tentando apoiar como dá. E o legal desse livro aqui é que a autora Ruta. Ela foi até a Lituânia pra falar com pessoas que foram sobreviventes desses campos de concentração. Desses gulags. Lá na Sibéria. Pra poder escrever esse livro baseada em coisas reais. Então esse aqui é um livro muito emocionante. Muito pesado em alguns momentos. Muito triste. Mas nem por isso deixa de ser bom. É um livro fininho. Que dá pra ler muito rápido. Mas é maravilhoso. Inclusive não vejo muitas pessoas falando sobre ele aqui. Eu pedi em troca do Scooby faz um tempo. Porque eu fiquei com vontade e não lembro se eu não achei pra comprar ou se tava caro. Não sei. Mas tava disponível no Scooby e foi simplesmente tudo pra mim. Próxima questão de uma das músicas mais queridas das pessoas. Uma das músicas um pouco recentes da banda. Que é Storytime. Um livro nostálgico. Essa questão aqui dessa música. Na verdade essa música faz parte de um álbum chamado Imaginarium. Que é um álbum visual da banda. Tem um filme completo disponível na internet. Se você procurar por aí você vai encontrar. E é uma coisa muito legal. Toda a história das músicas. Desse álbum. É sequencial. E ele vai formando né. Cada música com o seu clipe. Uma história completa. Que vai se transformar nesse filme. Já prevendo aí toda a questão de álbuns que são filmes né. Uma banda precursora no movimento. Um livro nostálgico pra mim. Eu não tenho também a edição física. Faz muitos anos que eu li. Faz eu acho o que? Quase 20 anos que eu li. Não. Menos um pouco né. Uns 15, 16 anos que eu li. Que é depois daquela viagem. De Valeria Piazza Polizzi. Eu não lembro muitos detalhes sobre o que fala o livro. Mas eu sei que vai contar sobre a história dessa adolescente Valeria. Que contraiu o vírus HIV. E como ela vai viver a sua vida basicamente. É um livro muito legal. Um livro que foi muito emocionante na época. E eu não tinha o costume de ler nada. Nessa época específica da escola. E esse livro foi assim um choque pra mim. Foi até um pouco impactante. E se você conhece. Deixa aqui nos comentários. Pra eu saber se alguém mais leu na escola. Ou leu quando era pequeno. Ou conheceu recentemente. Tô gostando muito de fazer essa tag. Porque primeiro eu amo a banda. E segundo que as perguntas. Eu tô achando que tem tudo a ver. As descrições. Com as músicas. Então mais uma vez. Eu recomendo que você ouça. Eu vou até fazer uma playlist. Vou fazer uma playlist dessa tag. E vou deixar aqui no box de descrição. No Spotify. Pra ajudar você. Aqui eles querem trazer todo mundo. Pra o fandom. A pergunta número 11 é. Fantasmic. Um reconto. Ou uma releitura de um conto de fadas. E pelo que eu ouvi. Eu vou trazer aqui o livro. Que eu também não tenho físico. Que é Trono de Vidro. Se eu não me engano. Ele foi baseado pela autora. No conto de Cinderela. Pra escrever a história de Selina Sardotian. Assim. Pelo que eu li. Pelo que eu lembro. Pelo que eu sei que eu tô lendo. Assim. Atualmente também. Que eu tô lendo com os destronados. Eu não vejo muita ligação não. Mas disseram que é. Eu acreditei nessa história. Porque parece que é real viu. E aí a gente já passa pra questão número 12. Idema Ru. E se você ainda não fez a ligação. Essa música. Idema Ru. Tem ligação. De acordo inclusive. Com o autor da música. Thomas. Que é o dono da banda Nightwish. Tem ligação com um grupo de nômades. Viajantes. De artistas. Idema Ru. Que faz parte da Crônica do Matador do Rei. Os livros de Patrick Rothfuss. O Nome do Vento. O outro que eu esqueci o nome. O Temor do Sábio. Quando eu vi pela primeira vez essa música. Inclusive eu tinha lido. Fazia pouco tempo. O Nome do Vento. E eu fiquei muito empolgado. De saber que tinha essa ligação. Entre a banda. E um dos meus livros favoritos. Que é o Nome do Vento. Que é o primeiro livro. O primeiro dia da Crônica do Matador do Rei. É uma música muito animada. Muito pra cima. Recomendo que você ouça. Se você gosta dos livros de Patrick Rothfuss. E quer conhecer músicas novas. Inclusive eu ainda não falei sobre o que fala essa questão. Título de um livro que daria uma ótima música. Assim como essa música foi inspirada num livro. E também é uma ótima música. Aí eu trouxe o livro de um autor potiguar. Aqui de Natal. Que é Enquanto Eu Não Te Encontro. De Pedro Ruas. Enquanto Eu Não Te Encontro. Na verdade eu trouxe essa música aqui. Porque inclusive. Eu trouxe essa música. Olha esse livro. Porque ele tem uma música. Tem uma música tema desse livro. Que é cantada pelo próprio Pedro Ruas. Se você procurar no Spotify. Você vai encontrar. Enquanto Eu Não Te Encontro. Minha vida é vaga. E outro livro que eu trouxe que também daria um ótimo nome de música. É O Amanhã Não Está À Venda. De Ailton Krenak. Eu também li faz pouco tempo. E esse título. O Amanhã Não Está À Venda. Me traz uma ideia política. Que até tem a ver com o que aborda o livro. Que na verdade é meio que um conto. Um discurso. Um ensaio. Umas reflexões desse autor. Sobre a pandemia que a gente está vivendo atualmente. Que parou o mundo. E seus desdobramentos. E eu pensei que esse título. O Amanhã Não Está À Venda. Daria uma música muito boa da banda CPM 22. Que é uma banda inclusive. As antigas. Que inclusive tem músicas novas saindo recentemente. Eu fui atrás de saber. Não fui atrás de saber não. Eu estava olhando. Ouvindo música. Não sei o que. Vendo as coisas. E vi que tinha músicas novas. Inclusive a banda que eu gosto muito. A partir dessa próxima questão. Número 13. Eu que fiz essas questões. Essas 1, 2, 3. Essas últimas 4. Porque como eu disse lá no começo do vídeo. Não tinha englobado os últimos álbuns da banda. Eu achei que deveria ter. A próxima questão número 13. É Cadence Of Her Last Breath. O comecinho da música é esse aqui. E é para trazer um livro. Que te fez perder o fôlego. Tudo a ver com a música. Tudo a ver com o título. O livro que eu trouxe. Inclusive eu nem peguei aqui. Ainda é O Príncipe Cruel. De Holly Black. Eu li recentemente. Gostei muito. E tem determinada cena. Específica aqui. Que me fez perder o fôlego. A última parte. Se a gente teve. Sei lá em quantas partes. Deixa eu ver aqui. 3 talvez. 3 talvez seja muito. Em 4 partes. A quarta. Da terceira para a quarta parte. E a quarta parte ali. São partes que me fizeram realmente perder o fôlego. Eu gosto muito. Comprei o segundo volume. Tô doido para o terceiro. A Rainha do Nada. Inclusive virou meme. Por aí afora. Porque o povo não perdoa nada nessa internet. E é um livro que em determinado momento. Me fez perder o fôlego. Eu gostei bastante. Só um exemplo. Eu poderia ter trazido outros livros. Poderia também. Inclusive. Hoje. No dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu terminei Anjo Mecânico. De Cassandra Clare. E foi um livro que. Não me fez perder muito o fôlego. Mas me fez ficar. Ansioso. Para a continuação. Número 14. Inclusive recomendo procurar. A versão dessa música acústica. Que tem aqui no Youtube. É perfeita. Um livro favorito. Se você que tá assistindo esse vídeo. Me acompanhando Scooby. Já entrou lá no meu perfil. Por algum motivo. Para curar os livros. Sabe que eu tenho muitos livros favoritos. E um que eu falo pouco. Apesar de eu gostar muito. Muito. É esse aqui. O Garoto no Convés. E John Boyne. Foi um livro incrível. Que eu não esperava. Que ele fosse tudo o que ele foi. Quando eu fiz essa leitura. Até porque a edição. Tem a diagramação apertada. Eu já fui com preguiça. Mas quando eu peguei isso aqui. Minha gente. Eu adorei muito. Eu gosto muito de livros. Que a gente acompanha um personagem. Esse aqui é um deles. Claramente. Que a gente acompanha um personagem. Desde que ele é pequeno. E conforme ele vai crescendo. Na vida. Crescendo enquanto pessoa. E crescendo. Crescendo mesmo. Idade. Essa aqui é a edição econômica. A edição normal. Inclusive. Eu não sei nem se vende ainda. Porém essa capa. Eu ainda acho mais bonita. Se fosse a edição comum com essa capa. Eu acho que ia ficar 100%. Nota 10. Esse livro aqui. Vai contar a história de John Jacob Turnstile. E a história é inspirada em um fato real. Que é o motim que aconteceu no navio de guerra. HSM Bounty. No ano de 1789. Isso eu estou lendo aqui atrás. Viu? Lá nas antigas. Esse menino. John Jacob Turnstile. Ele sofre muito. Ele é um morador de rua. Sofre muito abuso na rua. Nos lugares lá. No abrigo. Onde ele fica. E ele faz pequenos furtos e tal. E um dia numa dessas. Ele é convidado. Para fazer parte de uma tripulação. Trabalhando nesse navio. E ele vai. Daí a gente vai começar a acompanhar essa história dele. É muito bom. Tem momentos muito tristes. Tem momentos divertidos também. Alegres. Porque ele é um personagem bem irreverente. A gente vai vendo. Assim como naquela primeira questão lá em cima. Ele perdendo um pouco dessa inocência. Que ele tinha. Apesar dele ser meio malandrinho. Ao longo dessa história. É um livro muito emocionante também. Eu recomendo a todas as pessoas. Também todos os meus livros favoritos. Eu recomendo a todo mundo. Não é de favorito. É para isso mesmo. Número 15. Creek Marys Blood. Um livro que foi crescendo ao longo da história. Inclusive essa música. É uma música que faz parte do CD Once. Que é o primeiro CD que eu ouvi da banda. Lá em 2013. Mais ou menos em 2014. E foi por esse CD certamente. Que eu me apaixonei por essa banda. Essa música inclusive. Marcou muito para mim. É uma música que eu tenho muito visível na minha história até hoje. Porque esse CD. Assim como os outros também. Mas talvez um pouco mais. Por ter sido o primeiro. Sei lá. Eu ouvi muito mais vezes que os outros. Inclusive foi por esse CD. Que a banda ficou conhecida. Que muitas pessoas conheceram a banda. Mas vamos lá. Um livro que foi crescendo né. Desde o começo da história até o final. Foi uma constante crescente. A narrativa. Foi o livro Dois Reinos Sombrios. Que é o terceiro livro. Da série Três Coroas Negras. Que é uma série que eu gosto muito. Estou doido para terminar inclusive. Eu ainda não peguei o quarto livro. Mas espero que em breve venha aí. É um livro que ele começa tranquilo. Apesar de não ser tão tranquilo assim. Porque várias coisas aconteceram do segundo para o terceiro. Mas ao longo da história ele vai crescendo. Vai se acelerando. As coisas vão acontecendo. E vão ficando mais complicados ali para os protagonistas. Gosto muito. Gosto muito de verdade. E aí a gente vai para a nossa última questão. Número 16. Pan. Que eu tentei falar aqui em inglês. Mas eu falo pan mesmo. Um livro com alguma mitologia que você gostou. Inclusive essa música. E a música House of the Hort. Da pergunta número 14. São as únicas duas músicas dessa tag. Que estão presentes no último CD lançado pela banda. Nesse ano de 2020. E o livro que eu trouxe para exemplificar aqui. É Golem e o Gênio. Que eu falei até um pouquinho antes nesse vídeo sobre ele. E ele vai ter alguns seres mitológicos. E uma mistura das culturas árabe e judaica. É um livro que tem uma mitologia muito legal. Quando eu peguei esse livro eu pensei que ia ser uma coisa mais... Não sei como é que eu posso dizer. Mais fantasiosa. Mais acelerada. Mais vibrante. Mais frenética. Não foi assim. Ele é um livro um pouquinho mais calmo. Mas nem por isso deixa de ser muito fantasioso. E ele tem uma mitologia fantástica ao longo do livro inteiro. Tem cenas muito gráficas também. Personagens que são muito cativantes. Tanto a Golem quanto o Gênio. E eu acho que é um dos livros de mitologia mais diferenciada. Com elementos mais encantadores. Vamos dizer assim. Que eu mais gostei. É muito bom mesmo. Então essa foi a tag de uma das minhas bandas favoritas. Assim como eu já tinha comentado no vídeo passado. Mostrando, comentando um pouco do livro que eu escrevi quando era adolescente. Vou deixar o link aqui nos cards. Se não der vai estar aqui no box de descrição também. Mas você pode sempre entrar aqui no Elefante Literário. Apertar aqui na fotinha. Inclusive se inscrever se não for inscrito. E assistir todos os vídeos que já passaram aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E eu vou lembrar de deixar um link com a playlist das músicas dessa tag aqui no box de descrição. Então acabou o vídeo agora. Desce lá e clica para ouvir as músicas que estão presentes aqui. Porque a minha ideia era colocar aqui nesse vídeo. Mas eu não ia conseguir porque o YouTube provavelmente ia me tombar, né? Vou fazer igual o Tommy de Carver. Se você gostou desse vídeo, manda para os seus amigos. Se você não gostou, manda para as pessoas que você não gosta tanto assim. Mas não esquece de deixar um seu like que ajuda bastante na divulgação aqui do vídeo na plataforma do YouTube. Se liga que tem os links aqui por onde quiser comprar alguma coisa no box de descrição, como sempre tem. E segue as redes sociais e fica ligado em tudo que está acontecendo por aqui. A gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu. Eu faço com essa mão, né? Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.